Rio de Janeiro agora, a Secretaria de Educação investiga assédio de professores a alunas. Repórter Matheus Coelzer agora aqui com a gente ao vivo. Matheus, já tiveram casos denunciados? Quais são os detalhes? Exatamente, Adriana. Muito bom dia pra você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Eu falo ao vivo bem na frente da escola Carmela Dutra, uma das principais onde acontece a formação de professores aqui em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, dois professores tiveram que ser afastados justamente por serem suspeitos de terem cometido assédio sexual a duas estudantes. Mais informações da Polícia Civil dão conta que, além dessas duas, outras estudantes que também estavam nessa escola também sofreram assédio sexual e devem prestar depoimento também na Polícia Civil aqui de Madureira. A direção da escola informou que está acompanhando todas as investigações e também contribuindo com elas para que esse caso possa ser solucionado. Inclusive aqui em Madureira, na última semana, foi realizado um protesto em relação a esse caso. Mas outras duas testemunhas devem prestar depoimento em relação a esse caso para que possa ser elucidado o quanto antes. Esses dois professores, como eu falei anteriormente, foram afastados.